Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao De Carona com o Ola e a Ana! E hoje vamos fazer o que Ana? Vamos conhecer mais o município do Paraná. Para você que está chegando, nós estamos conhecendo os 399 municípios e levando vocês de carona. Exatamente! E esse aqui é o 201. Uh! Faltam 198 para concluir esse projeto. Que é o município de... Renascença! Então, vem de carona! Chegando em Renascença... Isso aí! Vamos conhecer um pouquinho mais da cidade aí. Cidade que tem bastante rotatórias, pelo que nós já vimos aqui. Um município que conta aí com 6.845 habitantes. De acordo com o IBGE 2022. Pode ser já mais, pode ser já menos, né? A gente não sabe. Distante de Curitiba, 472 quilômetros, né? Acho que aqui tem cara de ser uma antiga rodoviária, eu acho, né? Ou uma atual rodoviária. Ou uma atual rodoviária ainda, né? É, vamos conhecer um pouco aí do comércio. Esta aqui é uma avenida, parece que a principal. Vem-se lá o Brás. É? Nome, né? Aham. Falamos já da altitude, já falamos de... Não? Ainda não? Não, fica a 670 metros de altitude em relação ao nível do mar. Legal! Muito bem! Tem uma praça, olha só ali, tem rotatória. Vamos conhecendo aqui. E ainda tem umas plaquinhas daquelas mais antigas, mas que duram muito tempo. Muitos anos. Verdade. Desse jeito. Vamos visitar aqui a pracinha, né, Ana? Vamos circular aqui e encostar em alguma. Mas, Olacir, vamos ter que deixar o mapa, né? Verdade. Vamos deixar o mapa onde fica a Renascença do Paraná. E, Olacir, 6.845 não é muito pequena para ficar gravando, visitando? Pequeno é, mas para nós não importa, nenhuma cidade é tão pequena ou distante. Que não vale a pena visitar. É, nós aí visitando. E que céu, hein? Aham. Olha que bonito dia. A pracinha aqui, bem bonita também. Tem uma quadra aqui do lado, na mais à frente, de grama sintética. Daí tem lá um plegrado para as crianças brincar lá no fundo. Vamos passar aqui ao redor. Vamos aqui vendo, então, essa praça. E na praça aqui, pessoal, tem a biblioteca, tem a sala do empreendedor e a associação comercial, tudo num lugar só. Junto aqui na praça também tem, acho que deve ser a feirinha do... Do pequeno agricultor, quem sabe, né, Ana, aqui do lado. Aham. E bem aqui, do ladinho, a igreja. Vamos dar uma olhada nela também. O Olé e a Ana mandaram avisar que não vão mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal deles. Então, se inscreva, acione o sininho, compartilhe e comente. E eles continuarão compartilhando alegremente as suas viagens. Então, vem de carona! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Avenida Castelo Branco, começando com a Comunidade Batista Betel. Isso aí! Tchau, tchau! Para os caronares, não sei se está pegando, tá? Vamos lá, vamos lá. Viu o que nós encontramos nesta avenida aqui? Em Renascença! E contando um pouco da história da cidade. Isso aí! Tudo começou por aqui, pessoal, com aquela marcha para o Oeste, que foi patrocinada no governo, se eu não estou enganado, do Getúlio Vargas. Para facilitar o quê? O desenvolvimento, né? Aqui nessa região toda. Foi criada aquela ACAMGO, né? Colônia Agrícola General Osório. Citada em vários vídeos já. Já, bastante, verdade. E teve grande impulso, então, com a construção da estrada de Clevelândia a Francisco Beltrão. Que antigamente era conhecida como Marrecas. Daqui a igreja que nós gravamos para vocês antes. Verdade. Solta um pouquinho contra agora, gente, mas vamos lá. E, como estávamos comentando, então, teve essa estrada que foi muito importante. Surgiu um povoado com o nome de Vargem Bonita. Olha só! Tem Vargem Bonita lá em Santa Catarina, né? É verdade, é um município lá de Santa Catarina, é verdade. Mas, este povoado foi destruído na Revolução de 1924. Não encontramos mais relatos sobre essa revolução no histórico do município. Então, se alguém aqui de Renascença assistiu o vídeo aí, pode nos confirmar que revolução foi essa, né, Ana? Exatamente. Mas, tinha um relato lá no site da Prefeitura, do senhor João Padilha, que foi o primeiro secretário da Prefeitura. Que um tal de Seu Martins, que tinha terras aqui na região do Jaracatia, né? Em... é, a região de Francisco Beltrão, por ali, certa vez passando com a safra de porcos. Você lembra o que é safra de porcos ou lá? Vamos explicar. Gente, safra de porcos é o quê? Os porcos eram criados, assim, livres, né? No meio de um milho, de um milharal. E depois, esses porcos eram reunidos, eles iam levando, como se levava o gado antigamente, né? Pra venda, né? Pra venda, porque não tinha caminhão. Então, os porcos iam sendo levados, todos caminhando, enfileirados, né? De carona é cultura. É, de carona é cultura também, pessoal. Bom, daí, esse senhor, o Seu Martins, parou por aqui pra descansar. Quando ele observou que estavam sendo construídas casas. E ele disse, opa, este lugar está renascendo. Olha que legal, bem bacana. Mais tarde, esse Seu Martins foi vereador de Clevelândia. Olha! Gente importante que ele então, né? Foi criado, daí, nessa região, dois distritos. Um que pertencia a Pato Branco, que se chamava Vargem Bonita. E outro que pertencia a Clevelândia. E o nome, então, desse distrito de Clevelândia foi Renascença. Que casa linda! Rodando, então, aqui por Renascença. Que também pode ter, continuando ali, a questão do nome da cidade, além desse renascimento. O Seu Martins, ele estudou em Curitiba, sabe? Ah, foi homem culto, então. E ele também tem a influência do renascimento nas artes. Lembra que a gente estuda na escola? Ah, sim. O renascentismo. O renascentismo, né? Isso. Então, isso também deve ter, digamos assim, como ele estudou, era um homem culto, deve ter incentivado ele a colocar esse nome de Renascença, daí, no local aqui, né? Interessante. O prédio lá da Itália, né? Esse movimento que teve. Rodando, então, aqui, encontramos o prédio da prefeitura, que é na esquina, né, Ana? Pois é. Prefeitura e Câmara de Vereadores, tudo num prédio só. Então, ali, a prefeitura e logo aqui, ó, a Câmara. Bem bacana isso. Muito interessante. Bem bacana mesmo. Aí temos mais um tanto do comércio aqui da cidade e vamos contar mais a história, então, né? Isso, tem as primeiras famílias que chegaram aqui, as pioneiras. Então, temos a família de Benjamin Dallacorte, Dona Amélia Rodrigues, uma senhora viúva, Luiz João Valdemari, Catarina Canova, viúva também, essa senhora, Amádio José de Oliveira, Luiz Valdemari Ferrari, Leodoro Brandão, Donato Fontana e ainda as famílias Anine, Cavale e Zatar. Esses nomes, pessoal, estavam lá no site da prefeitura, do IBGE. Se faltou o nome da sua família, tá? Pede pro pessoal incluir lá, né? É, pede pro pessoal da prefeitura incluir. Isso é muito importante. Olha, aqui temos um colégio, Ana. Opa! O portão de acesso é lá em cima, depois nós passamos por lá. Conhecendo mais de Renascença nesse dia lindíssimo. Verdade, gente, um dia muito bonito. Tem uma igreja aqui na frente, pelo formato. É verdade. Assembleia de Deus. Aham, tá registrada. Contando um pouco mais aí sobre a formação administrativa do município, né? Tudo começou aqui como que é que foi. Distrito foi criado com a denominação de Vargem Bonita. Isso em 10 de outubro de 1947. Olha aqui, o ginásio municipal, né? Rã municipal, playground, academia e aquele colégio que nós falamos antes. Agora sim nós vamos pegar o nome dele, né? Isso, isso, isso. O portão de entrada. E você comenta aí no vídeo se já estudou por aqui. Aham. Colégio Estadual de Renascença. Aham. Então, o distrito? É. Ele era, ele pertencia a Clevelândia, esse distrito. Ah, tá. Aham. E no dia 14 de novembro de 1951, aham, o distrito de Vargem Bonita foi transferido do município de Clevelândia para Pato Branco. Ah, provavelmente Pato Branco virou município, né? Isso, aham. Isso, então, é isso. Beleza. Ah, lá. E quando virou município, então, aqui, Ana? Em 25 de julho de 1960. Legal. Desmembrando-se, então, do município de Pato Branco, o White Duck. É, o White Duck. Ou, então, aquela mocinha lá, famosa lá, de Pato Branco, eu não sei imitar ela, você sabe? Ah, não, não. Também não. Aqui tem área da saúde. Ah, depois... Aí, não deu. Não deu de pegar depois, quem sabe, né? Aham. E o município aqui foi instalado em 29 de novembro de 1961. Isso aí. E o aniversário aqui da cidade é em 29 de novembro, pessoal. Então, aí, um pouco da história de Renascença. Colonização, enfim, desenvolvimento. É isso aí. É o que nós pesquisamos, né, Ana? Conseguimos encontrar, né? É verdade. Ah, mas não citaram isso, aquilo. Pessoal, não tem. Não tem nada escrito ainda. Não tem nada escrito ainda. E aqui, então, a área da saúde que nós estávamos. É, tem a farmácia municipal. Olha que interessante. Deixa eu vir aqui pra frente, que é melhor. E centro de saúde. Bem legal. Continuar circulando aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês como é a Renascença. Bem, assim, bem gostosa a cidade, né? As ruas largas, né? Sim, tudo organizado. Noteamento novo lá. Nós visitamos um pouco, mostramos pra vocês também. Aqui o mercado. E assim nós vamos. Chegamos aqui no lago Iara, né, Ana? Isso. Aham. Vamos ver até onde a gente consegue ir com o carro. Depois a gente dá uma caminhada aqui. Vamos ver até onde a gente consegue ir com o carro. E aí nós temos uma trilha aqui no lago, que contorna o lago. Ele é bem grande lá pro fundo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pode ver lá no fundo, né? Bem bonito. E o interessante aqui, junto nesse complexo do lago, com o centro de eventos, tem também, olha que legal, um museu. Mas o museu tá fechado, né? Mas tá registrado aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, mais um vídeo concluído Mais um município do Paranal de número 201 É, só faltam mais 198, é isso Ana? Terminando aqui então no Parque Iarem Renascença E a palavra vai ser Renascer Diz aí o que você mais gostou nesse vídeo Deixe o seu comentário, o seu textão, se você já morou por aqui E te convidamos a estar conosco de carona nos próximos vídeos Então, vem de carona!